O dedo é limpio, não é bom demais O dedo tá doce, tá maluco As igrejas até eu surto A brisa social que ela vai quebrar tudo Tá bombando, maluco Tá tremendo, maluco Tá tombando, maluco Tá mexendo, maluco Oh, novinha, que absurdo Tá bombando, maluco Tá tremendo, maluco Tá bombando, maluco Tá mexendo, maluco Eu lê letra, né filho Eu do L.P. não é bom demais O dedo tá doce, tá maluco As igrejas até eu surto A brisa social que ela vai quebrar tudo Tá bombando, maluco Tá tremendo, maluco Tá bombando, maluco Tá mexendo, maluco Tô novinha, que absurdo 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 Obrigado.